Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz da Tutoriais SSI, hoje a gente vai para a nossa quarta aula do curso de HTML e CSS, hoje a gente vai trabalhar com inserção de imagens, eu vou abrir aqui o meu notepad, deixa eu abrir aqui a minha aula 3, eu vou excluir esse texto aqui, não vou usar ele nessa aula, aqui vai ser aula 4, vou dar um arquivo, só vai como aula 4, antes da gente começar a trabalhar com inserção de imagens, deixa eu explicar uma coisinha, eu já coloquei as imagens aqui, lembrando que as imagens elas tem que estar na mesma pasta onde o arquivo está salvo, senão não vai funcionar, eu renomeei as minhas imagens aqui para MG1, 2, 3 e 4, tem as 5 aqui também, sempre é bom você trabalhar com um padrão, renomeando as imagens, ou se você quiser definir um nome também para essas imagens, é interessante para os mecanismos de busca, como Google, então você está colocando um nome na imagem, de repente ela aparece nas pesquisas, mas para trabalhos comuns eu costumo renomear dessa maneira, outra coisa importante que você tem que saber é, se eu parar o mouse ele, ele está falando para mim que esse arquivo é um arquivo PNG, se eu não me engano os três aqui são PNG, esse aqui é um arquivo GIF, pode ser um arquivo JPG, tem, eu vou colocar uma lista aí na tela para vocês de extensão de imagens, as mais comuns são JPG, PNG e GIF para imagens, bom então, vamos lá, voltando aqui para o Notepad, vou inserir aqui a primeira imagem, eu vou abrir aqui a tag IMG e eu vou colocar um SRC, que significa Source, Source, que é uma procura, então aqui eu vou colocar, opa, igual ao primeiro, eu vou lá onde eu salvei, vou copiar aqui o nome da imagem, vou colar e vou colocar ponto PNG, porque eu sei que essa imagem é um arquivo PNG, é, vou fechar aspas, vou fechar tag, vou salvar e vou executar esse arquivo para testar, olha lá, funcionou, já está aqui a imagem, é, só que tem um porém, ela está muito grande, né, então, como faz agora para definir um tamanho para ela, então, eu vou definir primeiramente a largura dela, é, é, olha lá, o código é esse aqui, ó, o irif, que é a largura, eu vou colocar uma largura aí para ela de 150, e vou definir também uma altura, que é o rate, o haggit, sei lá como pronuncia, mais ou menos isso, eu leio como haggit, eu vou definir também como 150, vou salvar, vou voltar aqui na minha página, atualizar, olha lá, já funcionou, é, ficou meio distorcida a imagem, né, porque eu coloquei o mesmo valor, eu vou colocar 250 aqui, e vou colocar 190 aqui, start, ah, é, mais ou menos isso, é, ah, eu quero colocar mais imagens, então, eu vou copiar este código, né, ctrl-c, vou vir aqui abaixo, vou dar ctrl-v, eu tenho lá, vou colocar essas quatro imagens aqui, então, aí, eu só vou alterar agora aqui, ó, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, e 4, só que essa última aqui, ela não é png, né, ela é gif, então, ó, a gente analisar aqui, ó, ele é um arquivo gif, ó, bom, todos vou deixar com o mesmo tamanho, é, vocês já aprenderam aí nas aulas passadas, né, colocar um br, né, pra pular a linha, salvar, e atualizar, ah lá, então, eu já tenho aqui as, as minhas imagens, ó, caso você queira deixar lado a lado, é só tirar o br, né, então, vamos tirar aqui os nossos brs, opa, não, eu vou fazer assim, ó, eu vou tirar dessa aqui, vou deixar uma aqui, ó, pra ficar duas por linha, ó, deu, deu um erro aqui, é, é pra eu ficar no lugar errado, né, é só tirar esse aqui, esse aqui, ux, vocês viram, tem que ter um pouquinho de atenção aí, porque você não, você comete algumas gafes, mas é fácil corrigir, ó lá, beleza, começa uma imagem gif, ela tem movimento, né, eu posso definir aqui também uma borda pra imagem, né, vou colocar aqui um border igual a colocar 20, vou salvar e atualizar, ó lá, colocou aqui uma borda em volta da imagem, eu vou colocar esse mesmo código aqui nas outras, essa aqui é uma maneira bem, bem simples aí pra você entender como inserir imagens, tá, mais pra frente a gente vai ver aí algumas configurações mais avançadas, ó lá, salvei e vou atualizar, ó lá, todas elas estão com bordas agora, é, eu vou colocar um título aqui agora, pra ficar mais bacana, vou colocar minhas imagens, eu vou colocar essas imagens no centro, então vou colocar aqui um center, aqui no final eu vou colocar um barra centro, ó lá, vou, ah, esquecendo de colocar o BR, né, beleza, vou salvar, na aula passada vocês aprenderam aí colocar configurações no texto, né, alterar lá o fonte, né, colocar a cor, alterar o tamanho, não vou fazer isso agora, né, pra gente não perder tempo aí, eu acho que vai ficar legal essas imagens ficarem no centro também, então eu vou recortar esse center daqui, ó, CTRL X pra recortar, e vou colar ele aqui embaixo, ó, vamos testar pra ver como que vai ficar, ah lá, ficou mais bacana, então, vocês viram aí que é um meio simples aí de você inserir imagens, né, definir largura, altura, bordas, né, então é uma aula bem rápida, bem simples pra você já ir pegando o jeito aí do HTML, vocês já aprenderam a trabalhar com fontes, né, inserir o texto, alterar, agora vocês aprenderam aí a inserir imagens, fazer pequenas alterações, mais pra frente a gente vai colocar mais efeitos aí, é, eu vou colocar, bom, eu ia colocar um efeito a mais aqui, mas eu vou deixar aí pras próximas aulas pra deixar essa aula aqui mais curtinha e mais simples de trabalhar, beleza pessoal? Então, se vocês não assistiram as aulas passadas aí, assistam, né, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, é, e fique de olho aí que logo, logo vai estar sendo lançadas as próximas aulas aí do curso, é, dá um joinha aí no nosso canal, é, no nosso vídeo, aliás, né, se inscreva no nosso canal, beleza? Então, por enquanto a gente vai ficando por aqui, valeu! Tchau! 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 Tchau!